Se você está assistindo esse vídeo, significa que eu não caí de avião e já estou viajando de bicicleta. Então galera, hoje é dia de fazer as malas para a nossa viagem. Vou começar a mostrar para vocês o que eu estou levando. A bandana, laica de manga longa, duas laicas da Iron Arm de manga longa, dois breteri. Eu vou levar duas cuequinhas, vou levar um pijaminha para usar, capa de chuva, aproveitar que eu tenho da Iron Arm também. Aqui eu tenho um canevetinho, ali tem uma fita de furo ali embaixo, tem umas câmaras. E aqui eu estou levando pomada, porque faz sentido pra caramba, para estar evitando lesão. Aqui eu tenho vários, não tenho só esses aqui, mas eu quis mostrar ali. Tem uma sacola cheia de colágeno e tal. Isso aqui é aquele sal hidratante, pode ser? Não sei como é que chama. Sal de hidratação. Eu vou levar aqui uma vitamina aqui, de A a Z, espirulina, não pode faltar. Aliás, queria aproveitar e agradecer a Max Nutri por me mandar essas coisas para a gente. Por se acaso, precisar, também temos aí. Não vou levar suplemento, nada disso. Vou levar no máximo BCAA aqui, que é para não ocupar muito espaço, nem peso. A Max Nutri mandou essas garrafinhas aí, eu vou levar. Vou levar duas meias aí, dois pares de meia para estar pedalando. As luvinhas aqui vão ser importantes, tanto para o sol como para não criar calo na mão, porque a gente vai pedalar por muitas horas. Esse aqui é o negócio que eu tenho que instalar na bicicleta depois. Vou levar uma camerazinha, além dessa que eu estou filmando, além do celular. Aí aqui nessa sacola aqui tem mais um monte de suplemento. Aí tem coisas que eu não posso molhar, carregador de celular, eu vou levar e outras coisas aí na sacola. Essa aqui é uma bolsinha que vai atrás da bicicleta. Capacete, óculos, documentação. Aí aqui tem mais um monte de apetrecho para colocar na cabeça, no peito e apetrecho de filmagem e tal. E aqui nós temos um walkie-talkie para eu ficar falando com o meu tio. Às vezes chove, às vezes venta, às vezes, enfim, não dá para ficar com a bicicleta uma do lado da outra. Então a gente vai usar o walkie-talkie. Nosso amigo Jones emprestou para a gente. Vou levar um chinelo e um tênis. Eu peguei esse tênis aqui, esse meio que sapatênis, sei lá o que é isso. Porque ele é muito fácil, a palmilha dele é tipo de silicone. Então assim, ele pode molhar, não tem problema nenhum. Baratinho, lá no mercado Saara, 90 conto. Então, aí eu vou levar mais a sapatilha, né? As coisas aí, lá embaixo tem a bicicleta. Mais um monte de apetrecho da bicicleta. Com 23 quilos embaixo que eu vou despachar. 10 quilos, se eu não me engano, na mão. Então eu vou ter que acomodar isso tudo ainda. Bom, galera, eu quero aproveitar esse momento aqui para gravar um vídeo que talvez... Minha namorada fica brava comigo, mas eu preciso gravar porque eu sinto que eu quero gravar e que eu acredito que tenha que gravar porque eu jamais poderia fazer algo que tenha um risco grande, um perigo grande sem deixar uma mensagem. Pode talvez ser uma mensagem final. Porque na realidade essa viagem para todo mundo parece ser uma coisa... Nossa, que legal, que maravilhoso, que desafio maravilhoso, que coisa maravilhosa. E provavelmente é. Mas tem um alto risco nesses últimos dias aqui treinando, andando de bike. Eu quase fui atropelado várias vezes. A maioria das vezes não foi por uma ou outra vez. Eu podia ter sido um pouco mais cuidadoso, mas a maioria das vezes é sempre imprudência do motorista, do carro, do caminhão, do sei lá o quê. Existe um risco muito grande. Qualquer coisa que possa acontecer, principalmente se eu estou aí em uma BR e eu caio na pista ou eu entro na pista por um milésimo de segundo, às vezes pode ser fatal. Então eu posso passar mal e, sei lá, desmaiar, cair na pista, o carro vai passar em cima de mim. A imprudência do motorista, às vezes eu estou no acostamento, o cara vem ultrapassar pelo acostamento e me joga na... Então é muita imprudência dos carros, eles não respeitam as bicicletas. E eu já passei várias vezes momentos perigosos aqui. Então imagina, eu calculei uma média e nós vamos pedalar entre 300 a 400 horas nessa viagem aí, possivelmente, talvez até mais. Então é muita coisa para dar margem a um acidente, por exemplo. Então eu queria deixar uma mensagem aqui. Enfim, tudo que eu tenho feito nesses últimos cinco anos aí, principalmente trabalhando com o YouTube, tentando trabalhar com o boxe, foi uma coisa sincera, foi uma coisa honesta. Eu sei que eu acabei arranjando treta com muita gente, eu sei que eu acabei arranjando problema com muita gente, muita gente se ofendeu, se magoou com o que eu faço, com o conteúdo que eu faço. Eu não fiz por mal, a minha intenção nunca era essa. A minha intenção era sempre tentar transmitir conhecimento com maior aplicação da ciência, tentar trabalhar com essa parte mais educativa, chamar atenção, causar uma polêmica para chamar a atenção das pessoas e tentar educar elas nesse meio tempo, causar um debate filosófico, educativo, enfim. Esse é o intuito do canal. O canal sempre teve um intuito muito mais para o treinador do que para o atleta em si. Essa sempre foi a pegada. No contexto que aconteceu, eu não tenho problema absolutamente com ninguém. Não vejo ninguém como meu inimigo mortal, nem nada disso. A gente apenas tem divergências, provavelmente. Não tenho problemas pessoais com ninguém, essa é a questão. E já quero deixar uma mensagem aqui. Amo minha família, meus irmãos. Queria poder ter dado uma vida um pouco melhor. Queria estar numa situação melhor para poder ter ajudado minha mãe um pouco mais. Talvez meus irmãos um pouco mais. Meu irmão mais velho, meu irmão mais novo. A gente é diferente pra caramba. Tem coisas que a gente não aceita um do outro. Mas é normal, faz parte. A gente não é igual. E... Acontece o que aconteceu. Eu estou em paz, estou tranquilo. Fiz a minha parte dentro das condições que eu tive. Não acho que eu fui um cara bunda mole na vida. Eu corri atrás. Vou seguir correndo. Uma hora vai acontecer. E eu acho que eu estou fazendo essa viagem também. Por vários motivos que eu já falei em outros vídeos. Mas também porque eu preciso dar uma arejada na minha cabeça. Relaxar um pouco. Me desligar um pouco dessa loucura. E... Não sei. Não tenho planos futuros. Somente tenho objetivos. Agradeço a todo mundo que participou da minha vida de alguma forma. Caso aconteça alguma coisa. Jéssica, tu vai cuidar do gordo. Acompanha aí a viagem. Eu vou estar postando tanto no Instagram como no YouTube. Em algum momento talvez eu possa vir fazer algumas lives. Mas vai ser principalmente no Instagram as lives, tá? Durante a viagem eu só vou ligar live coisa quando a gente estiver num percurso mais seguro. Porque senão eu me distraio muito. Eu não posso me distrair, tá? E... E é isso, galera. Quem puder aí se apoiar o projeto. Eu falei. É um projeto que vai ser muito custoso, né? Tem um link da vaquinha aí. Ciência do Box pelo Brasil. Tá o primeiro link aí na descrição. Se quiser se capacitar, tem os meus conteúdos aí, seminários, aulas no Espaço Ciência do Box. Se quiser se tornar membro aqui do canal. Tem 43 aulas aí pra ensinar boxe, praticar em casa mesmo. Do zero. Só agradecer por tudo o que aconteceu aí. Toda essa interação que todo mundo teve comigo até hoje. Graças ao canal. Por todas as pessoas que eu conheci, o trabalho que eu fiz, as amizades que eu fiz. E é isso. Independente de qualquer coisa, defenda uma ciência aplicada no boxe. Sejam pessoas melhores. Valeu? Tamo junto.